Música If I Have Some Remedy Ao som de Black Crowes Uma banda sensacional Começamos o Enos Queiroz Número, alguma coisa que vocês vão saber Esse som Se chama Remedy Do álbum The Southern Harmony and Musical Companion Esse aqui, porque aqui a gente Mostra a música, mostra o vinil Sim, tem o vinil Esse álbum do The Black Crowes Com meu amigo Vitor Carneiro Que ele já estava ouvindo Excelente som Galera, o The Black Crowes É uma banda do início da década de 90 Que tem um sonzinho muito maneiro Remedy é considerado Uma das melhores músicas deles Esse LP aqui Que vocês viram Entrou no primeiro lugar da Billboard Em 92 Que é o ano dele Vitor, que é um cara Extremamente rock and roll A partir de bala Curtiu o som Muito pai d'égua Gostei Gostou, Vitor? Gostei A banda parou Entre idas e vindas Hoje ela não existe mais É uma banda dos irmãos Robinson Chris Robinson Que foi casada com aquela atriz Kate Hudson Seja lá quem ela for Filha da Goodhall É igual Informações fantásticas Galera, só pra gente não ficar É uma banda sensacional Muito bom Esse disco, como eu falei Ele entrou em primeiro lugar Na Billboard Em 92 Lembrando que em 92 No início da década de 90 O que tinha de som maneiro Sensacional Em 92 foi o lançamento Do User Illusion Já tinha Nirvana Girl Jam Arrebentando Tinha Blood Sugar Sexy Magic Do Red Hot E esses caras entraram em primeiro lugar Esse é o segundo LP da banda Eu vou dar só três dicas de som Desse aqui Que tem o Remedy Tem também Steam Me O som O disco é todo bacana É muito bom ter um vinil em mãos A gente vai falar sobre vinil Pra vocês entenderem Qual era a parada bacana De a gente ter um vinil E o primeiro disco deles Vou procurar aqui na minha cola É The Shake of Money Maker Tem duas músicas que eu vou dar De dica pra vocês Procurem É muito maneiro o som Muito maneiro Hard to Handle Que é um cover que eles fizeram E uma balada sensacional Que é She Talks to Angel Tá? Podem lá Procurem no Youtube Vocês vão ver E aqui tá o vinil Mais uma vez O vinil dos caras Contra a capa E pra vocês não acharem Que a gente só tá com as capas aqui Olha aqui Isso aqui galera Era um vinil Vitor Carneiro Eu lhe apresento Um LP Um long play Temos aqui Os encartes Falando nisso Aproveitando que o Vitor Deu uma geração Depois da minha É Como era Vitão A tua relação com o vinil Tu chegaste a ter um vinil Ou tu já entraste no som Da MPB Que é o som que tu gosta Já com os CDs Cara Minha primeira relação foi Por que tu estás de óculos? Foi Por que tu estás de óculos? Pelo mesmo último Que tu estás de óculos Ah eu não sei Mas enfim Então depois a gente resolve Isso aí Eu lembro quando eu morava ali Na 3 de maio Entre Peregruít Peregruít Melo Rego Magalhães de Barata E gentil Vitor Cu Cu de quem? Ali na Magalhães de Barata Quando eu era Porra desse tamaninho Onde era gramofone Tinha gramofone ali né Ali eu tinha Tem essa lembrança Aonde que era? A gramofone Gramofone discos Olha aí Eu lembro por causa Porque Olha aí Eu lembro porque O meu primo Que era mais velho Na época Ele Tinha lá um aparelho Assim de Tic-toc Não sei o que Era metido Eu escutava uma música Bacana e tal E ele ia lá Comprava E eu tinha essa Então tu chegou a pegar Eu cheguei a entrar Eu cheguei a entrar na gramofone Uma vez Ele me levou lá Entendeu? Tem algum vinil que tu lembra? Tenho Tenho É um vinil que eu ganhei do meu pai No lecote pra caramba mesmo Que era do Patch of Boys Um que tem uma Uma capa toda de estrada Assim Muito bom Não me perguntam o nome Nem nada Que eu não vou saber Ed Eletro Tu sabe esse nome? Pô, mas é o que tem Grandes clássicos do Porra, excelente disco Porra Eu tenho Como se fosse hoje Ele me dando esse presente Olha esse vinil Você foi muito bem Introduzido Nas vendas Pois é É o pai da ganheira Só o musicão deles Só com todos os sucessos Clássicos É Deixa eu te perguntar uma coisa Ed Uma coisa que a gente estava conversando Antes aqui do programa Galera É o seguinte Muita gente E aqui o nosso produtor Mestre dos Magos Barra Bastista Barra Editor Barra Tudo Barra 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 É Há uma galera Há uma galera das antigas Ou talvez mais turistas Enfim Tipo como tu? É Da parte das antigas Da parte dos turistas Que tem um tesão De ter o vinil Vou falar primeiro Da parte do som Ed Que diz que o som É melhor e tal Eu não saco muito disso Mas há uma discordância O que é que tu achas? A voz De Ed Vem ele Vem ele Em relação ao som que o Ed falou Há uma outra pegada Que a gente tinha Isso Quem viveu a época do vinil É o seguinte Ter isso aqui E esse é um dos De ter a capa O encarte A gente colecionava Fazer mais para Isso aqui Para a gente Tem outros vinis Que no episódio Do Balatina Os encartes Eram sensacionais Hoje Aproveitando O que o Ed falou Vitor Por incrível Que pareça Galera Muita gente sabe Mas quem não sabe A indústria Fonográfica Do vinil Cresce Bastante A Sony Music Hoje Já está Tendo uma pegada De De Lançamentos De vinil Há Uma Hoje Há uma só Fábrica De vinil No Brasil Que é a PoliSom Mas já está entrando Mais uma E talvez quadriplique A produção de vinil Hoje Ou seja Essa parada Vintage Eu vou Dar Aqui O Vitor O Vitor Vocês sabem Já viram Um cara Que gosta De MPB Pra cacete Curte Música Brasileira Da melhor Qualidade Como o Vitor É um cara Que gosta Muito De música Nacional E tal E Essa vibe Nova Dos vinil Dos LPs Está trazendo Uma galera Dá pra ter uma Ideia Vitor Eles estão relançando Um grupo Chamado Vilmana Que rolou Na época De 7478 Quem é Essa galera Aí Pois é Um grupo Carioca Que tinha De rock Progressivo Que contava A época Com Lobão Na bateria Lulú Santos Na guitarra e voz Eu gosto Tanto De você E Richie Menina Veneno Então eles estão Trazendo Só que Também Tem uma galera Nova Que está Entrando Nessa vibe Tem uns discos Novos Do Emerson Nogueira Emerson Nogueira Sim O novo disco Do Jota Quest O Tom Cadelic É Já está em vinil Já está em vinil Já E o de Java De Java Nosso querido De Java Então assim Os Apreciadores De vinil Os caras Que curtem Vinil Só preparem o bolso Porque Hoje O vinil Custa Algo Em torno De 80 E muitas Vezes Mais de 100 reais Então assim É um nicho Específico Não é Sim Isso Para quem já tem Também Para montar Para Quem não tem Compre Que também Não está barato Aproveitando O incêndio De uma galera Das antigas A gente vai Entrando Uma vibe E digo mais Siga assim Com seu coração Ok baby Há uma época Que eu ouvia Vinil Em julho Nós saímos Para as nossas Férias Nos balneários De verão Você deve estar Sentindo falta De um dos Componentes Desta mesa Marcelo Penso Homem barata Raposo Marcelo Penso Está a se preparar Para as suas Férias Em família Ele irá Descobrir Descobrir Alguma coisa Em algum lugar Por isso Que ele não Veio Estava a se preparar Aproveitando Falando em férias Vitor Caneiro Que também Estará Viajar É a nona Viagem dele É o homem Que mais viaja No Enos Queiroz Como era As tuas férias Como era Salinas Mosqueiro Pronto E a vida Rapidinho Galera Porque aqui O sorteio Entre os A galera Da bancada E sempre O que ganha Então Patrocinadores Continuem Por favor Depositando Aquela conta Na nossa conta Sim Como era As tuas férias O que era Para agora A gente vai Trocar uma ideia De como Como era As férias Daquela época Como era Salinas E tal Para agora Rapaz Completamente Diferente Primeiro Que não Tinha Essas barracas Da moda Era quase que Impossível Trazer Uma grande Atração Nacional Para tocar Aqui Quando tu começaste A ir Já não era Essas barracas Não tinha como Eu frequentei O Garotão Ainda Eu fui No Garotão No final Mas eu fui No Garotão E Salinas Não tinha Uma vida noturna De balada Numa atalaia Era Numa saí Hoje o dia Toda a vida noturna Das férias Salinas E eles Numa atalaia Bem A controvérsia Não Em termos de barraca E outras coisas Nossa diretora Também disse A controvérsia O bacana De ter Pessoas De uma geração Mais velha De uma geração Mais nova É o seguinte Eu peguei Salinas Assim Eu já peguei A gente já pegou Indo Mas a nossa onda Era farol velho Era uma parada Mais O que eu acho Que mudou De Salinas Por exemplo A gente ia Para Salinas E era muito Rock'n'roll E era Barraquinha Realmente Não Mas tu me perguntas Especificamente Dessas casas De balada Dessas barracas Na moda Naquela época Não tinha E ele Como era o nome Daquela Suzane Como era o nome Daquela boate Que tinha Não Mas eu peguei Não falando Aquela barraca Que tinha Uma boate Que era No fim Do maçarico Que o cara Abriu uma boate De rock Rolava Tinha uma boate De rock No fim Do maçarico No fim Do maçarico Era muito bacana Mas a nossa onda Era Chega Na praia Atalaia Atalaia Já tinha onda E tal Realmente As barracas Mudaram Mas por exemplo A nossa época Que já ia Para o Atalaia Era farol velho Era Pedra do mar Jardim Marulhos Jardim Marulhos E tal Era um do lado Do outro Então Essa As grandes atrações A primeira vez Que teve As grandes atrações Que foi a tentativa Teve Veio para cá Biquini Cavadão Que era um show Na praia Não era barraca Era um show Na praia Biquini Cavadão Não foi Biquini Cavadão Não foi Quem falou Biquini Cavadão Só um momento Eu vou dar um respiro Nunca curta foto De fêmea De biquini No Instagram Vitor E nós hoje Terminaremos Há A possibilidade De ter um Mashup Porque a gente A gente é moderno O que é isso? Mashup Você saberá Há uma possibilidade De ter um mashup Então eu farei agora Mashup Uma declamação Para um mashup Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou De escutar Centenas De casos De amor É nós Que heróis Mães 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 Obrigado.